E a insegurança também no transporte público. Furtos nos trens do metrô e nas estações da CPTM aumentam 128% em um ano, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Nas estações do metrô e da CPTM mais lotadas que os assaltantes procuram suas vítimas. Estão de olho a cada movimento dos passageiros e principalmente nos mais desatentos. Com uma câmera escondida, percorremos algumas estações e flagramos pessoas que poderiam ser um alvo fácil dos bandidos. Segundo a polícia, muitos passageiros são furtados enquanto estão dormindo no vagão e acabam se descuidando de equipamentos eletrônicos, como tablets e celulares. As mulheres lideram a lista das vítimas. Como mostram essas imagens, a ação dos criminosos é bem rápida. A jovem no canto do vídeo fala ao telefone. Um rapaz vem logo atrás dela. Ela reaparece no exato momento em que é furtada. O caso aconteceu na Estação República, no centro de São Paulo. Os criminosos aproveitam esse movimento no metrô e a distração das pessoas para realizar os assaltos. Só para se ter uma ideia, segundo a Secretaria de Segurança Pública, em abril, foram registrados 719 furtos e roubos nas estações. São quase 24 casos por dia. Já teve algum tipo de problema? Eu, na verdade, não. A minha paz, sim. A bolsa dele estava trancada, só que ele trouxe um canivete na bolsa, sim. Rasgou a bolsa, né? Como ele não leva celular, nem carteira dentro da bolsa, só levaram a luz de frio, coisa fútil, né? Casos que mais do que dobraram nos quatro primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2012. Os dados da Secretaria mostram que, entre um período e outro, o número de furtos saltou de 852 para 1945, um aumento de 128%. E as histórias de pessoas que já passaram por esse problema são comuns. A estudante de arquitetura foi uma vítima dos ladrões, quando estava na plataforma à espera do trem. Ah, mas a gente acaba nem vendo, né? No tumulto, abrem a bolsa e vai levando. Perder o quê? Celular? Celular, dinheiro, essas coisas. Problemas fora e dentro dos vagões. Marcelo pega o metrô todos os dias para ir ao trabalho. Num dos trajetos, teve o celular furtado. Quando eu desci do vagão, dei falta do celular. Ele estava no meu bolso e não sei como que saiu, não sei se caiu. Estou com o celular no meu bolso, aqui com a mão em cima dele. E qualquer coisa que eu achar estranho aqui, eu já estou com a minha mão, né? Mas fica mais fácil. Já levaram o meu celular, já. O trem estava lotado, isso que pegaram eu nem percebi. Ficando com prejuízo. Fiquei com prejuízo e contas para pagar, né? É, mas apesar dos dados da Secretaria da Segurança Pública, tanto o metrô quanto a CPTM negam o aumento no número de furtos e roubos. As duas companhias informaram em nota que as ocorrências vêm se mantendo estáveis em seus respectivos sistemas desde 2011. O metrô e a CPTM dizem registrar uma ocorrência por um grupo de um milhão de passageiros, índice abaixo dos padrões internacionais.